E quem não conhece, eu sou o Jessy e hoje eu vim falar sobre o filme, mais um filme de Natal que trouxe a Netflix ali que é Um Passado de Presente ou The Knife Before Christmas Gente, eu vou falar pra vocês que esses filmes de Natal são maravilhosos e que eu sempre fico com um olho cheio de lágrima porque eu amo filme de Natal, ainda mais de romance de Natal misturada e nossa, pra mim pode trazer um filme por dia Gente, esse filme ele tem o Sir Cole, que ele é um cavaleiro da data de 1334 e ele tá numa missão ali, eles estão atrás de uma... é uma águia? Eu acho que é uma águia que eles, lá com vários cavaleiros lá, eles vão pegar a águia, é tipo um jogo medieval, antigo que eu preciso dizer e aí eles saem e no meio da mata ele encontra uma mulher misteriosa, não sei se é uma... não diria que é uma bruxa mas uma fada, sei lá, é uma velha e aí ela manda ele pro futuro em 2019 e fala que ele tem que cumprir uma missão lá que vai estar na frente dele que se ele não encontrar essa missão até o dia do Natal, isso eu acho que é uns 6, 7 dias antes do Natal ele não vai conseguir voltar pra época dele e chegando lá, ele tá naquela praça lá de Natal, onde o Papai Noel já tá lá... esse Papai Noel é humano, gente, não é... é... o Papai Noel de verdade ele tá lá pegando as criancinhas, tirando foto e aí ele vai e encontra a Brooke Brooke, Brooke ela tem... é uma jovem, é a Vanessa Hodges gente, eu amo filme com ela, ela é maravilhosa pra fazer filme de romance assim e aí... ela tá com a sobrinha dela, ela acabou de sair de um relacionamento ruim onde o ex dela traiu ela, ela tá desacreditada no amor e ela é uma professora e ela até fala pra uma das alunas dela que chegou chorando ela não conseguiu fazer, se não me engano, a prova lá fala pra ela que amor de verdade não existe que a gente imaginava que contifadas não existem fala um tanto também pra aluna dela lá e aí ela vai e encontra... o Cole encontra a Brooke e eles conversam, ela na verdade joga chocolate quente nele ela esbarra nele e derruba o chocolate nele, sem querer e aí é engraçado que eles se conhecem aí depois ela vai e atropela ele é muito engraçado esse pedaço, gente e aí ela pega, eles acham, levam ele pro hospital o policial leva ele pro hospital e acha que ele bateu com a cabeça porque ele fala que é um cavaleiro de 1334 e eles acham que ele tão doido, esqueceu o pedaço e aí coisa vai, coisa vem eu vou explicar só até aqui que eu não vou falar o filme todo pra vocês eu quero que vocês assistam que é maravilhoso e se eu falar mais eu vou dar muito spoiler aqui, gente assistam lá, vocês não vão perder nada na verdade, esses filmes de natal ele é mágico, eu sempre gosto de filme de natal porque traz essa magia e gente, filme de romance é bom passar eu amo filme de romance e esses romances clean que são de adolescentes com personagens de jovens eu acho bonitinho demais e a minha indicação de filme pra vocês é esse e não esquece de se inscrever no canal de deixar o seu like pra receber mais vídeos e assiste também o vídeo que eu fiz do filme Noelle que também é de natal maravilhoso também, com a Ana Kendrick e por hoje é só, tchau!